42 suspeitos presos entre homens e mulheres, 8 menores apreendidos. Segundo a polícia, todos fazem parte de quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, homicídios, venda ilegal de armas e munições, além de assaltos. Essa jovem de 19 anos foi a última a ser localizada. Ela nega envolvimento nos crimes. A senhora tem envolvimento com isso? É porque, claro que não. Óbvio que não. Por que essa senhora está presa? Isso eu sei, eu quero saber, né? Vou procurar saber, né? Algum motivo tem, né? Tem algum parente, algum amigo envolvido? Ah, eu não sei. Tem não. Parente não. Você esteve presa alguma vez? Nunca. A operação Novo Tempo foi deflagrada pela polícia civil nos municípios de Carpina, Timbaúba, Nazaré da Mata, Goiana e Recife. Três organizações criminosas foram desarticuladas. Foi a trigésima operação de repressão qualificada. Trabalho supervisionado pela chefia da polícia civil de Pernambuco. De acordo com as investigações, as quadrilhas tinham como base o município de Timbaúba, na zona da Mata do Estado. Os grupos também costumavam agir em outras cidades da região, além do Recife. Um vasto material foi apreendido entre armas, drogas, veículos e dinheiro. Foi uma operação que desarticulou três organizações criminosas com uma vasta atuação. Para se ter uma ideia, foram 25 quilos de maconha, 500 gramas de crack, 500 gramas de cocaína, 21 armas apreendidas, 11 motos e 5.550 reais. O trabalho foi realizado por 120 policiais. Todos fazem parte da primeira diretoria integrada do interior.